Olá, o bate-papo de hoje recebe o administrador de empresas, empresário Ricardo Sonderman, autor de Churchill e a Ciência por Traços e Discursos. Uma das grandes figuras do século XX é o nosso assunto de hoje. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Ricardo Sonderman é o nosso entrevistado de hoje. Ricardo, no meu lugar, muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Por favor. Me diga o seguinte, cara. Por que Churchill em primeiro lugar? Por que Churchill? Tá bom. Uma pergunta que nunca te fizeram, por sinal. Não, não, não. Por que Churchill? Eu passei a minha infância... Meus pais são refugiados de guerra. Os dois saíram... Meu pai saiu da Alemanha em 1938, minha mãe em 1939. Eu sou filho temporão e todos os amigos do meu pai eram refugiados. Filho da ditadura, 64, nascido em 64. Em 63. 63? 63. É um errinho. É um livro, 24 de dezembro de 63. 63, 63, 63. Não considerem a biografia do livro que é... Tu é pré-revolução. 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 E, na verdade, meus pais fugiram de uma terrível ditadura, né? E todo o círculo de amigos deles eram de refugiados de guerra. Todos judeus provenientes da Alemanha, Áustria... Vieram direto para Porto Alegre? Não, vieram primeiro para o Uruguai. Uruguai. Muitos poucos vieram para o Brasil porque o Brasil não permitia a entrada dos... Getúlio Vargas não permitiu a entrada dos refugiados judeus. Então eles foram para o Uruguai... Getúlio namorando ainda ali. Estavam namorando com o Hitler antes de fazer os acordos. Eu faço uma citação aí sobre Getúlio Vargas. É um ditador, ponto. O ditador merece o desrespeito de todos os amantes da liberdade, independente se ele for de esquerda, centro, direita, qualquer. Um ditador não é uma pessoa que... Não há pesos e medidas, não há concessões na liberdade. E no caso de Getúlio, especificamente, há um episódio, o episódio da Olga, que é um episódio lá. Sim, ela foi morta no campo de concentração. Devolvida pelo Brasil. Devolvida pelo Brasil. Então eles migraram para o Uruguai e depois, na década de 50, começaram a vir para o Brasil porque o Uruguai tinha uma condição de trabalho muito ruim. E aí formaram a comunidade, eles eram, como todos tinham perdido famílias e suas famílias na guerra, eles acabaram construindo uma grande família. Então, Churchill eram... Do Uruguai para Porto Alegre. Para Porto Alegre. Para Porto Alegre. Exatamente. Aí, Bonfim, aquela região toda... Os judeus alemães não moravam no Bonfim. Os judeus alemães moravam em outras regiões que não o Bonfim. Sejam dispersos? Dispersos. Não tinham a concentração? Não, dispersos. Dispersos. Petrópolis, Medvedo, dispersos. O centro de união deles era a sinagoga da Cibra, na Mariante. Na Mariante. Na Mariante. E aí, tudo que eles conversavam girava em torno daqueles que tinham, de certa forma, salvo o mundo na guerra. E o elemento era Churchill. Então, eu, com 15 anos, ganhei de presente as memórias da Segunda Guerra Mundial e li. E li a história da guerra escrito por quem fez a guerra. E depois, fui lendo. Sempre era o tema meu. Eu sempre gostei de ler biografias e gostei de ler sobre as histórias da guerra. E em 2010, quando eu fui convidado pelo Dato Schneider para dar aula na ESPM, em 2011, eu disse, olha, acho que vou fazer um mestrado para ver que... Antes que me peçam, né? Antes que me obriguem, né? Um mediotar. Eu vou dar uma... Também é uma boa forma de reciclar. E fui conversar com o Antônio Rolfo, que é amigo de família, foi chefe da minha irmã, da Suzana, no Correio do Povo, lá atrás. E aí, fui conversar com ele e disse, olha, Antônio, eu queria fazer um mestrado, eu queria saber como é que é. E eu queria escrever sobre discursos do Churchill. Para mim, me atrai... Ali, tu já tinha ideia dos discursos do Churchill. Sim, por quê? Porque a mim me atrai o poder que as palavras têm. As palavras, elas podem... Elas transformam. Para o bem e para o mal. Que é o nome, inclusive, que tu colocou. Exatamente. Elas mobilizam as pessoas, elas geram paixões, elas geram razão. As palavras têm uma força enorme. E ninguém, mais importante, no século XX, e até hoje, né? Porque nós estamos no século XXI e estamos assistindo os filmes e as histórias do Churchill do século XX. Ninguém teve um domínio sobre a força das palavras como o Winston Churchill. O nome do livro é Churchill e a ciência por trás dos discursos como palavras se transformam em armas. Virou moda, por que ele virou moda? Porque, afinal de contas, são biografias, teu livro, vários filmes, toda uma sequência aí nos últimos quatro, cinco anos, assim, a gente tem muita coisa do Churchill. Por quê? Virou uma moda, virou uma febre, o que é? Porque nós não temos mais líderes, nós não temos mais lideranças que inspirem. Então, de certa forma, aqueles que, nós que, tua audiência, nós que temos um pensamento um pouco mais cognitivo, analítico, a gente olha para o universo e diz assim, ok, e agora? Então a gente começa a buscar nos líderes do passado a inspiração. Quem liderou o passado? A inspiração, o que esses caras disseram, o que eles fizeram, como é que eles se portaram, como é que eles levaram os seus povos em frente, como é que eles conquistaram a liberdade, como é que eles mantiveram o mundo livre, o mundo coeso, o bom senso. Então a gente começa a olhar para trás, tem gente recorrendo à religião, tem gente recorrendo e Churchill é um elemento desse, catalisador, daqueles que buscam entender como é que a gente pode construir uma sociedade melhor. Como é que a gente pode recuperar valores que foram perdidos. E eu acho que ele tem esse poder enorme, porque ele é um homem normal, não diria que ele é um homem comum, ele é um homem normal, ele é totalmente incomum. Mas ele é um homem normal, como qualquer um de nós, que fez grandes acertos e que fez grandes erros. E que lutou todos os dias para buscar fazer o correto. Um grande erro. Uh, vários grandes erros. Um dos grandes, a batalha de Galípole na Turquia, na Primeira Guerra Mundial, a adoção do padrão ouro, dois, três anos antes da crise de 29. Inúmeros, a batalha da Noruega durante a Segunda Guerra Mundial. Os erros de Churchill, assim como quando a gente fala de Steve Jobs, por exemplo. Quando fala de Steve Jobs, para cada produto que ele fez, tem dois ou três que foram terríveis. Mas aí é o grande momento, porque como na atualidade a gente está focando o Churchill vencedor, o Churchill da virada, estão esquecendo de contar as derrotas dele? Ou estão passando rapidamente pelas derrotas dele? Não, eu acho que não. Qualquer livro que você lê vai ter essa transparência. O grande problema, o grande, um dos temas do século XXI é que as pessoas entendem que todos têm que ser imaculadamente corretos 100% do tempo. Não, nós somos seres humanos normais. Nós escrevemos coisas das quais nós nos arrependemos. Aquele tweet que já foi. Todo mundo, todo mundo já fez uma bobagem digital. Todo mundo já proferiu palavras que não deveria. Tem um rabino Mendel, um sábio, ele diz o seguinte, as palavras depois que saem da boca criam vida. É por isso que a gente engole as palavras. Churchill dizia, engolir-me as palavras nunca me causou indigestão. Roosevelt dizia que Churchill tomava 100 decisões por dia. 98 delas eram absolutamente horríveis. Mas é que o seguinte, é o poder de errar e o poder de ver o seu erro, refazer, fazê-lo corretamente e seguir em frente. E ter a tolerância de entender que todo mundo erra. Inclusive aquele intolerante que julga o outro, erra tanto quanto ou mais que os outros e merece tanto quanto o perdão que os outros. Por que os Estados Unidos e Rússia saem maiores da guerra, mas o Churchill sai maior que o... Certo. Primeiro, os Estados Unidos saem porque não caiu uma bomba nos Estados Unidos. Todo poderio industrial... Mas o mundo se divide em dois. É importante entender, tem um livro chamado Os Três Grandes, que faz uma análise entre os três. Stalin, Churchill e Roosevelt. Roosevelt. Então, Roosevelt, ele é um democrata, ele estava já no seu segundo, indo para o seu terceiro mandato. E ele, obviamente, com toda aquela política de New Deal, de construção, de reforço, de reconstrução americana e de total neutralidade com relação à guerra. por pressões do seu eleitorado. E ele, do ponto de vista estratégico de poder, ele entendia que a Inglaterra não deveria mais ter o seu império. Tanto que ele confrontava Churchill e dizia, você fala de livre mercado, mas você tem um império. Então, abre mão do teu império. E Roosevelt trabalhou para que o império... O sol nunca se punha, né? Exatamente, para que o império deixasse de existir. Do outro lado, nós temos uma ditadura sangrenta, assassina, que você não tinha como resistir. Qualquer coisa que tu disseste, tu seria mandado para um campo, para um gulag. E assim como toda a tua família, todos os teus amigos e todos os traços da tua existência deixavam de existir. Aí a gente vê aquele negócio que aliança de ocasião é aliança de ocasião, né? Tinha um mal maior. Exatamente. Quando Hitler invade a Rússia, Churchill diz, se o diabo resolver lutar contra a Alemanha, eu farei boas palavras, falarei boas palavras sobre ele no parlamento. Então, sim, era uma aliança de conveniência, mas ele odiava o comunismo tanto quanto o nazismo. Era absolutamente um aliança de ocasião. Porque o princípio básico, único, que fazia com que Churchill andasse para frente era a liberdade. Não havia bem maior que a liberdade. Tanto que um dos erros dele foi que na eleição de 1945, ele ocupou muito dos espaços dos programas eleitorais que haviam na época, dentro da BBC. Isso não é uma invenção brasileira, já existia lá. Mas deixou de existir lá, tá? É, eles já evoluíram. Eles já evoluíram. Eles já evoluíram. Aí é o seguinte, ele ocupou muito tempo. Ele fez declarações ruins. Ele disse que se Clement Attlee, que era o trabalhista opositor a ele, fosse eleito, ele faria uma Gestapo na Inglaterra. O que, tu não pode dizer isso saindo da guerra. E o terceiro ponto é que ele queria seguir a guerra. Ele tinha tropas na Iugoslávia, ele tinha tropas na Grécia, ele tinha tropas no Balcãs. E ele queria libertar a Tchecoslováquia e a Hungria. E ele queria seguir a guerra. E ele tinha uma coisa que os russos não tinham. Ele tinha um parceiro, que era os Estados Unidos, com uma bomba atômica. Então ele queria seguir a guerra. E os ingleses disseram, não, chega, eu não quero mais guerra, eu quero ir para casa. Então, Churchill, que lutou pela liberdade, foi derrotado eleitoralmente pela própria liberdade que ele defendeu. E aceitou, e foi para casa. Ou seja, o próprio eleitorado que ele lutou para que fosse livre disse, não, eu não quero mais guerra. Já deu. E o tiro, porque as pessoas perguntam, pô, ele ganhou uma guerra e perdeu a eleição? Então, sim. Esse é um resumo, mas esse é um resumo muito pobre de uma vida, né? Porque quando a gente quer resumir a vida do Churchill em uma frase, a gente diz exatamente isso. Todo mundo, não se lembra as batalhas, não se lembra os discursos. Ah, o cara que ajudou a libertar o mundo e perdeu a eleição. É, quem não... É pobre demais, né? Tem que ler, tem mais ou menos hoje umas 150 mil ou 200 mil páginas sobre Churchill. Vai ler umas mil, ao menos, né? Já enriquece. Já enriquece um pouquinho mais do que os 140 caracteres. Mas respondendo a tua pergunta, Sinti, por que ele saiu maior? Ele sai derrotado e ele... O Churchill ganhava a vida como jornalista. Ele ganhava a vida como escritor. Os políticos ingleses só foram receber salários depois dos anos 50. Até então eles tinham que ter as suas atividades. E o Churchill ganhava a vida como palestrante, escritor, jornalista e assim por diante. Apesar da dicção dele. Apesar da dicção. Quando ele entrou para ser primeiro-ministro em 40 e saiu em 45, ele ficou cinco anos sem trabalhar. E ele estava quebrado. Então o que ele fez? Ele foi trabalhar e ele foi escrever. E escreveu as memórias da Segunda Guerra Mundial, que são seis volumes. A gente no Brasil aqui tem dois volumes, que são mais ou menos umas mil páginas, que é uma obra de arte magnífica, porque é o cara que fez a guerra escrevendo a guerra. Aí tem uma passagem interessante que um dos generais, apresenta, leu algo e disse assim, Tchô, Tchô, essa batalha não foi bem assim. E ele disse, sou eu que estou escrevendo a história. A história. E é por isso que ele saiu maior. Só para, assim, se você ler memórias do Churchill, escrita por ele, e não tiver muito tempo do que fazer, assim, ah, não tenho muito tempo, e for até, vá só os gabinetes de guerra do... Mas lê o meu livro. Também é, mas sei lá, porque ali tu tem toda aquela... Ele tinha uma coisa assim, a frase é maravilhosa, isso é o que eu estou escrevendo, são as minhas memórias, não te mete. Quer dizer, pô, é que ele teve uma participação tão decisiva que ele podia fazer essa frase. Não te mete, não estava lá, mas eu fui decisivo estando aqui, onde eu estava, no gabinete de guerra. Ele tinha uma presença de espírito, ele tinha frases maravilhosas. O livro, na verdade, é o seguinte, o livro eu faço, eu analiso a retórica e a percepção por trás do discurso. Então eu pego cada um, são 12 discursos proferidos durante a guerra. Pois é, foram só 12 discursos? Não. Ah, por que esses 12? São os mais significativos, e eles preenchem um período histórico. Quem faz resumo pobre também pega dois discursos, basicamente, o filme, por exemplo, o Despertar das Nações, pega dois, eu acho. Três. Três? Três. O filme pega três? Então... Os discursos em maio, os discursos de maio de 40. Tá. Tá. Os três estão aqui? Estão. Tá, porque são importantes mesmo. São importantes mesmo. São importantes mesmo. E aí tu foi buscar mais nove? Fui buscar mais nove. Por que esse recorte? Da guerra? Dos discursos. Ah, porque são os discursos que vão... Como é que eu faço? Eu pego um discurso, primeiro eu coloco qual é o contexto, o que está acontecendo naquele momento histórico. Aí o discurso, e eu vou desmembrando o discurso para fazer entender o que ele queria dizer com cada bloco de frases ou parágrafos. E eu fiz uma tabela onde eu coloco as frases que ele disse para cada público. Então ele tem basicamente cinco públicos, que é o povo, os inimigos, os aliados, todos os públicos e o parlamento. E tem frase, em cada um dos discursos tem frase para cada um dos públicos. Ele vai dando toque em cada um deles. E o que ele faz desde o princípio, que é uma coisa que os nossos políticos não fazem, ele dá a real. Ele diz, teremos longos e longos e penosos meses pela frente. Nós vamos enfrentar muitas e muitas batalhas. Nós vamos lutar em todas as... Por exemplo, ele diz, nós vamos lutar em todas as ruas de Londres. Eu prefiro ver Londres destruída do que abdietamente entregue. Como Paris, né? Paris foi entregue. Roma foi entregue. Ele diz, não, não, vou lutar, rua, rua. Então toda essa construção retórica, ela é importante. No discurso que ele faz em outubro de 41, na escola onde ele estudou em Wharton, ele diz, jamais ceder, jamais ceder, jamais, jamais, jamais. Ele reforça, ele diz, olha, jamais ceder em nada pequeno ou trivial, nada grande ou pequeno, a não ser ao bom senso e à luta, né? Então ele vai sempre construindo uma narrativa de fazer com que as pessoas se juntem a ele e entendam por que elas estão fazendo isso. Então a frase dele agora que queimou o museu no Rio de Janeiro, que um general perguntou, olha, por que a gente não pega esse orçamento que está aqui para as artes e para os museus? Porque eles tinham que esconder todas as... eles tinham que ter dinheiro para tirar tudo que estava nos museus, porque os museus estavam sendo bombardeados. Por que a gente não usa esse orçamento e põe em armas para lutar a guerra? E o Churchill disse, então estaríamos lutando por quê? Por que estaríamos lutando se não é para preservar a nossa história, os nossos valores, o que está nos nossos museus? Então eu acho que é um pouco o sentimento de que a gente tem que ser grande, a gente tem que ser magnâmico. Pensar grande mesmo. Tem que pensar grande, tem que ter senso de... Liberdade não é eu fazer o que eu quiser, liberdade é eu ter responsabilidade. Quanto mais livre eu sou, mais eu sou responsável, maior é a visão sistêmica que eu tenho que ter, mais eu tenho que olhar em torno de mim e saber o que está acontecendo, o que eu faço que afeta os outros. Não é só eu e os meus twitters e azar de quem... Tu chega a pensar em algum momento, hoje, não no livro, mas o que seria Churchill hoje? Eu faço um capítulo que é Churchill, século XXI. Churchill era um cara que durante, de 29 a 39, ele ficou no ostracismo. Ele ficou... Ele fez muitos erros e ele foi deixado de lado. E ele ficou dizendo, olha, Hitler é uma ameaça, Hitler vai fazer isso. Ele avisava. Ele avisava. Hoje ele diria, hashtag eu avisei. Exatamente. Ele ficou batendo naquela tecla. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu a guerra, todo mundo olhou para ele e disse assim, bom, agora vem. Então em 39 ele entrou para o gabinete... Olha, nós esquecemos de ti, mas é o seguinte, tu avisou mesmo. E é o chato que ficou dizendo que isso ia acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Então agora vem. Vem. Aí ele entrou como Lorde do Alminantado em 39, em setembro de 39, e em maio de 40 ele foi seu primeiro-ministro. E ele... Há contragosto de muita gente. Inclusive da realeza. A tática era deixá-lo para que ele em poucos meses se autofritasse. Porque ele ia fazer alguma bobagem e ia cair fora. Certo. Então eles tinham um plano B e no final o que aconteceu ele... Ele fez o... Ele era o homem para aquele momento. Ele foi forjado a vida inteira para aquele momento. E... Então o século XXI... E ele ficou dizendo, olha... E o que são as grandes ameaças que a gente tem no século XXI? Que estão sendo apaziguadas. Assim como foi... Tentou-se apaziguar Hitler. O Churchill dizia que o apaziguador é o cara que alimenta um crocodilo na esperança de ser devorado por último. A invasão árabe. A invasão árabe da Europa. Ela está em curso. Sim. Ela está em curso e ela está destruindo a sociedade ocidental. Não é o grande atentado em Paris. É as pequenas microagressões. É a menina que desce do ônibus e dois árabes dão um tapa na cara dela porque ela está sem véu. Essas pequenas agressões não saem no jornal. Mas acontecem todos os dias em toda a Europa. Europa. Em toda a Europa. Dois. As minorias que com muita luta e dedicação conquistaram seus espaços. Seus espaços de fala, seus espaços de tolerância. Passaram a ser intolerantes. As minorias passaram o fio e passaram a ser proselitistas. Não basta eu ser vegano. Eu vou te obrigar a ser vegano. Ou gay. Não basta eu ter conquistado o meu espaço. Eu quero converter os outros. A minha verdade. Isto é um momento de grave tensão. E o terceiro é o vácuo de poder. Quando se gera um vácuo de poder, quem ocupa é o pior. Ah, eu não vou votar. É tudo igual. Ok. Não vote. O pior da lista vai ocupar o espaço. Exatamente. Então, se não... Vai ficar tudo igual ou vai piorar. E democracia não é votar lá a cada dois anos. Democracia é participar, é falar com o teu político, é mandar projetos de lei, é participar, é cobrar, é ter instituições fortes. É não permitir que um Supremo Tribunal faça o que faça. É ir pra rua, é se posicionar de forma construtiva. Então, pra mim, o Churchill do século XXI seria um chato que estaria alertando pra essas três coisas. Teria milhões de seguidores ele ou seria aquele cara que as pessoas dizem assim, olha, já curti, mas já estou descurtindo. Hoje, essa velocidade do mundo atual... Eu acho que a gente não tem mais o homem Churchill do século XXI. Eu acho que cada um de nós tem que ter atitudes chortilianas. Cada um de nós tem que olhar pra dentro e dizer assim, a culpa do que está aí é minha, meia culpa, meia máxima culpa, é um problema meu, eu sou parte do problema, e como é que a gente soluciona? Então, partindo... A construção socialista, a construção psicológica do socialismo, ou do vitimismo, é que a culpa não é da pessoa, a culpa é de um sistema externo, de um burguês, de um empresário, a culpa não é dele, a culpa é de outros. Então, é por causa dos outros que ele não tem saúde, é por causa dos outros que ele não tem uma série de coisas. Bom, agora as pessoas que se mobilizam e que valorizam a sua individualidade, elas vencem, elas vão atrás, elas vão criar as oportunidades. Óbvio, a gente viu no Brasil uma sociedade injusta, que é uma sociedade socialista, onde se construiu uma dinâmica de que o Estado faz tudo. Pega fogo o museu, o que eles fazem? Eles montam uma estatal para reconstruir o museu. A gente sempre pede, as pessoas pedem mais governo. Eu tenho uma brincadeira em aula que dura 30 segundos. Para fechar esse bloco. Eu entro em aula e digo assim, gente, por favor, 10 reais de cada um. Aí fica todo mundo me olhando assim... Já pago esse negócio aqui. Como assim, né? E aí alguém pergunta, professor, mas por que 10 reais? Bom, afinal, graças a Deus alguém perguntou. No intervalo, eu vou no café e compro o café e trago para a aula e vocês não precisam sair, vocês ficam aqui. Aí ficam me olhando com essa cara desconfiada assim. Tá, mas como é? Tu sabe que eu quero meu café com açúcar, eu quero um pão de queijo, eu quero um doce, eu não quero nada. Eu digo... Isso é governo. Um cara que tu não conhece, pega a tua grana e toma as decisões por ti, segundo os critérios dele. Tu não sabe se eu tenho um arrego no bar, se eu vou te trazer o troco. Se eu negociaio o açúcar ou não negociaio o açúcar. Ou seja, o indivíduo com o dinheiro dele no bolso dele pode muito mais do que... Então, este é um problema que a gente tem que retomar a nossa cidadania, cada um individualmente. E é isso que é a democracia. Estou conversando com o Ricardo Sonderman, do Bate-Papo desta semana, autor de Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, como palavras se transformam em armas. A gente volta em instantes. Participe da Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Bate-Papo desta semana recebe Ricardo Sonderman, para falar um pouco mais de Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. A venda nas boas casas do ramo, onde é que as pessoas encontram o livro? Bom, nos sites Amazon, em Porto Alegre, na Cultura e na Saraiva. Já a gente falou em Amazon, vai ter tradução? Como é que é isso? Estamos trabalhando nisso. Na Amazon também tem e-book e também tem audiobook. Pela U-book. Quem é que narra? O narrador... Quem fez a voz do Churchill no filme? Boa! Não, a produção do U-book. Eu faço a introdução... Vou comprar um audiobook. Eu faço a introdução e o final. O Lucas Berlanza, que escreveu o prefácio, narra o prefácio. E o tradutor e o legendador, né? Não, não, o dublador. O dublador, isso. O dublador do Churchill no filme O Despertar da Nação faz todo o grande... Eu não vi o filme dublado, mas eu quero... É, não. É, não. A gente não vê o filme dublado, né? Exato, mas é legal. Porque a atuação do Gary Oldman é espetacular. Espetacular. Sabe que tem uma... Eu sou membro da Fundação Churchill em Londres. Eu fundação... Desculpe, ele é só membro da Fundação Churchill. Como é que se transforma? Como é que se transforma? Muito simples. Entra no site, vai lá e paga a mensalidade. É só isso. E paga a... É só isso. Caiu lá em membros... Exatamente. Eu fui em 2012 para o encontro da Fundação Churchill em Londres. Ela tem um encontro anual. Tá, mas é uma paixão esse negócio. Maravilhoso. Não, não, mas... Você já me disse lá, você tinha 15 anos, você ganhou as memórias, você leu as memórias, mas durante todo o restante da tua vida, em algum momento, Churchill. Outro momento, Churchill. Ele era, assim, uma figura que pontuava a tua vida. Sim, em determinados momentos, sim. Sim, pelo exemplo de grandiosidade e pelo exemplo de falhabilidade. Ou seja, ele... Ele errou, acertou... A gente fez erros e acertos todo o tempo. O problema é que hoje, nesse pedaço do século XXI, errar é absolutamente terrível. Embora eu também sou um estudioso e também sou um seguidor das coisas que acontecem no Vale do Silício, onde já começa uma transformação que é a seguinte, falhar é... É bom, porque falhar melhora o processo. Então, errar não é um problema. Errar é um processo... Aprender com os erros. Aprender com os erros. Exatamente. Vai fazer algum livro sobre essa questão de Vale do Silício, errar é humano? É o bom e velho errar é humano. Eu acho que tem gente bem mais inteligente que eu estudei nisso o tempo inteiro. Aliás, eu gosto muito de ler sobre história. Eu gosto muito de ler sobre biografias sobre indivíduos. Eu acho que da Segunda Guerra Mundial eu li praticamente todas e várias. Porque eu sou um liberal libertário e eu acredito na maior, na menor minoria do mundo, que é o indivíduo. Certo. É o indivíduo que faz a transformação. É o homem motivado com ideais importantes que faz a transformação para o bem e para o mal. Se Hitler, em um dos tantos atentados que tentaram, tivesse sido assassinado, a guerra teria sido mudada. Certo. Certo? Então, é o homem que faz a diferença. E não, foram poucos os atentados. Agora, homens com ideias, tá? Eu vou fazer uma legação de homens com ideias, com as ideias corretas. A Eleanor Roosevelt, tinha uma frase maravilhosa aqui. Mentes maravilhosas, grandes mentes, mentes brilhantes, discutem ideias. Mentes medianas, discutem eventos. Mentes medíocres, discutem pessoas. Na nossa eleição, nós estamos discutindo pessoas. Estamos todos sendo medíocres. Todos. Eu, inclusive. A gente não consegue discutir as ideias. Churchill era um homem de ideias. Ele tinha um ideal básico. Ele tinha uma coisa que fazia além da profeite, que era a liberdade. Que é o que eu acredito. Que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o ideal da liberdade. Sem a liberdade, nós não somos uma sociedade. Não construímos nada. Então, isso é o que me interessa. Só por isso. Desculpe, se eu for. Não, certo. Então, Churchill volta de tempos em tempos como uma fonte de inspiração. Além do mais, tem frases maravilhosas. Então, às vezes, se tu está em uma discussão qualquer, ou que tem que ganhar um debate, um puta frase... Eu tenho um dos capítulos chamado O Twitter do Churchill. E o Twitter do Churchill, eu resumo as melhores frases dele. Tem coisas do arco da velha. Ou seja, decore o Twitter do Churchill e vá para o debate. Página 400, se inovem adiante. É aquela assim do... Primeiro que se te dá um grau, assim, de... Como dizia Churchill? É líquida. É para liquidar o sujeito. Exatamente. Tem coisas maravilhosas. Que é a velha história do Churchill maravilhosa, da congressista, da parlamentar. Lady Ashton. Eu lhe serviria chá com veneno e eu beberia. Ele dizia... Eu acho fantástico. Tem uma passagem com o Bernard Shaw. Bernard Shaw manda um telegrama para ele. Churchill, lançamento, peça, pigmalião. Dois convites. Traga um amigo, se tiver. Aí o Churchill responde na mesma. Obrigado. Não poderei ir. Irei na segunda, se houver. Então é... Maravilhoso. Maravilhoso. Não perdi, eu não tinha bola perdida. Maravilhoso, né? Exatamente. Agora os dois tinham que ter muito bom humor para fazer uma coisa... É que aí entra o lado inglês, né? E o lado inglês, assim como se... Esse humor inglês e essa coisa... Toda civilização, toda pessoa, todo grupo que sabe rir de si mesmo, vai mais longe. O que a gente está vendo hoje, neste primeiro quarto... Primeiro quinto, o quinto dos infernos do século XXI, né? É uma incapacidade... É uma incapacidade... Ou seja, não tem mais humor, né? Hoje, se você é um humorista, quando compra o ingresso, já tem que assinar um termo de compromisso de que não vai se ofender com as piadas. Então pode contar piada em algum lugar. Eu brinco que sim, eu sou judeu. Então eu brinco que só eu posso contar piada judeu, mas tu não pode rir. É. A questão está complicada. Está complicada. Está complicada. É uma... Ou seja, nós perdemos a capacidade de... Ó, há uma linha entre o bullying e a piada. Mas, gente, sem humor... Não, e o grande debate da liberdade de expressão é o grande debate a ser feito. O nome da Rosa, né? Humberto Eco. Humberto Eco e o nome da Rosa. É justamente a discussão sobre o humor. Como o humor quebra aquela sociedade e faz com que ela evolua. É o humor que faz com que a gente entenda o que está acontecendo, consiga sobreviver àquela situação e busque uma alternativa. E é, Humberto Eco, essa questão exatamente das redes sociais terem libertado os idiotas todos. É a melhor frase do livro. É uma questão brilhante. Exatamente. Um pouquinho. Está difícil, né? Está difícil evoluir, está difícil se debater. A gente quer debater para construir, para evoluir, para todo mundo. Olha, não concordo com a tua opinião, mas tem isso aqui. Vamos acrescentar. Não. No segundo tweet da pessoa, lá no segundo post, é... Tu é fascista, tu é um idiota, tu é um imbecil, tu não entende nada. Calma, né? Não é por aí, né? Misógino, fascista, e aí vai. E aí vai. E aí, é uma... Tu vê, agora esse candidato à vaga do Supremo Tribunal nos Estados Unidos, a Suprema Corte nos Estados Unidos. Ele é acusado de uma tentativa há 30 anos atrás. Aos 17 anos, ele teria forçado um beijo, não é nem em relação sexual, do que eu li. Eu li um beijo na primeira vez. Depois, tem traduções aí que estão dizendo que seria em relação sexual. Teria forçado aos 17 anos... No que acreditar? Na escola, na festa da escola, a situação. 30 anos depois, quando o sujeito vai para a Suprema Corte de Indicação, é que aparece a história. Ou seja, é o que tu disse. Acabou. O que o sujeito disse lá atrás, há 30 anos... Não é errado isso. As pessoas evoluem, em 30 anos, esse cara mudou completamente. Assim como... Se isto é verdade, se isso... Eu digo, se... Que é o debate hoje nos Estados Unidos... Se é verdade que tu pode levantar algo de 30 anos atrás, então, não existe mais na superfície da Terra a possibilidade da recuperação de um preso. Bom, perfeito. Não existe mais. Perfeito. Então, todas as prisões de agora em diante serão perpétuas. Perfeito. Porque, baseado no mesmo princípio, tu não tem mais solução. Perfeito. Não há recuperação. Não há recuperação. Exatamente. Aquilo que tu fez lá, 15 anos atrás, ou 30 anos, acabou. Não adianta pagar multa, não adianta ter feito por... Para quem pegou nesta parte só... Então, porque depois a pessoa pega e entra assim. Trocou o canal e só viu... Calma, tá? A gente só está evoluindo dentro de um pensamento. Então, a pessoa pegou e vai programar agora, assim. Nós estamos falando do livro. É, não, calma. É, isso tudo tem uma situação pregasta. Veja no YouTube depois inteiro. Se você pegou o programa agora, tá certo? Mas eu acho que esse é o ponto pessoal para mim, assim, do que eu acho interessante. Isso é outra coisa que acontece na rede social. O sujeito não sabe o que que vinha à discussão, mas ele entrou no meio daquele post, assim, e aí ele já sai dando... Ele não sabe o que as pessoas disseram hoje, você não sabe nem o que é a briga. Ele quer brigar. É, o jogo é o seu mental. Exatamente. É muito complicado. Mas eu acho, eu tenho a sensação de que... Bom, a história é um pêndulo. Foi demais. Está começando a voltar. Certo. Porque é um processo de aprendizado. É cíclico. Mas é cíclico, né? É cíclico. Há ciclos bons e ciclos ruins. Então a gente tem... E a gente vai acabar revivendo coisas que já aconteceram... Exatamente. Também, assim, se voltar muito para o outro lado, vai... E aí de novo vai vir... É cíclico. Agora tem... E é por isso que é bom história. É por isso que é bom, por exemplo, comprar o livro do Ricardo e ler os 12 discursos e saber o que aconteceu. Exatamente. Olha, assim, olha, isso aqui já aconteceu lá, dessa forma. Foi solucionado ou não, dessa forma. Fizeram assim, fizeram errado. Quem sabe a gente vai pelo outro caminho. Ou não. Já fizeram certo. Vamos voltar àquele ponto lá. É uma situação que dá para se construir, né? E eu acho que esse é um problema que a gente tem hoje, que a gente não tem mais líderes do ponto de vista de princípios e ideias. A gente tem um cara trabalhando para ganhar o voto. Ou seja, tem um livro maravilhoso do Margos, do Vargas Llosa, que é A Civilização do Espetáculo. E aí o que acontece? A gente vive num momento em que tudo é feito para ter uma impressão, gerar uma impressão. E a partir dessa impressão se constrói a reputação. Você sabe que o Mário Vargas Llosa, eu tenho que contar, você sabe que é uma bobagem tão grande. Mas é que você fala minhas bobagens desse programa, fazer o quê? O Mário Vargas Llosa ficou, acho, indignado comigo. Numa das passagens dele, nos encontros que eu tive com ele, todo mundo pedindo selfie, autógrafo e tal. E eu levei lá Pantaleu e as visitadoras. Ele ficou olhando, e o livro era um livro usado, assim, o livro que eu, entendeu? Ele ficou olhando e disse, o que esse cara me trouxe logo? Mas cada um, cada um, cada um leu a obra, a obra do Mário Vargas Llosa e entrou na vida... É gigante, né? Não, entrou na vida em determinado momento. Naquela época eu tinha 16 anos de idade. Mas tudo bem. Mudou a nossa... Não, ele ficou espantado. Ele não estava esperando. Ele não estava esperando. Ele veio a Porto Alegre para... Algum Fórum da Liberdade. Não, Fórum da Liberdade... Ou Fronteiras. Fronteiras, eu acho que foi no Fronteiras. E a gente, fomos convidados para um almoço com ele. E todo mundo com os livros atuais dele. E eu estava, eu não lembro qual livro que ele estava lançando, aquele especificamente, mas eu estava, era o livro dos discursos, dos artigos. E todo mundo tinha recebido o livro e estava dizendo, e eu disse, olha, me desculpe, tá? Coloquei por baixo, assim, ele ficou com a cara espantada. Ele disse, mas assinou, tem o autógrafo dele no livro. Deve ter gostado. Deve ter gostado. Deve ter gostado. Vamos lá. Porque ele percebeu que tu conhecia ele de... Não era do almoço. Não, não era só da questão liberal. Não era só da questão liberal, era o autor. Sim, mas até na questão liberal, você vê, por exemplo, grandes liberais que são hoje considerados e são seguidos, em determinado... O Olavo de Carvalho era comunista. E um grande comunista. Era comunista. O Roberto Campos era social-democrata. Criou o BNDES. Ou seja, a vida é um filme, não é uma foto. Eu ouvi outro dia, de um psiquiatra, uma frase muito legal, que é a seguinte... As pessoas sabem o que elas querem, mas elas não sabem o que elas precisam. E nesse processo de evolução do indivíduo, a gente quer muita coisa, mas a gente não sabe para que a gente quer aquilo. Então, e a gente, neste processo, profere palavras. Escreve, escreve, diz, tuita, se relaciona... Eu tenho certeza que se a gente tivesse a possibilidade, se muita gente começa a ler o que escreveu no passado, morreria de vergonha. A gente, quando tu olha um texto teu que tu escreveu há cinco anos atrás, tu olha assim... Ou uma atitude que tu tomou, a gente evolui, né? Exato. Então, tu não pode ser julgado pela foto, tu tem que ser julgado pelo filme. É verdade. Então, esse... E é o caso do Churchill. Eu digo que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas é isso, né? É isso, não é uma foto, é um filme. É uma maratona, e a gente comete erros. Eu acho que o bonito do Churchill, para mim, a lição, e o que eu pretendo, através do livro, é mostrar que ele comete os erros, ele cometeu os erros, e mesmo assim ele é um ser grande. Por quê? Porque os erros fizeram com que ele tivesse as atitudes certas, e a audiência, o público que sofreu a ação dele, e que foi beneficiado pelo produto das ações dele, viu que ele... Ok, o saldo é positivo. Deixa eu só fazer um registro aqui, porque eu li, eu não vou lembrar onde eu li, mas o livro, a gente já falou aqui a tua tese de mestrado, que não tem o Academiquez. É, o... Foi desafiado pelo Elio Beltrão? Pelo Elio Beltrão, exatamente. Pelo Elio Beltrão. E pelo Alex Catarina. Por que o Elinho pegou e foi lá e... É... E aí a tua filha foi uma figura fundamental, porque ela tinha ouvido falar do filme, é isso? Exatamente. Como é que é essa história que eu achei interessante? A Júlia é cineasta, né, e ela vinha fazendo alguns trabalhos lá pra ele. A Júlia é cineasta. Quantos anos tem a Júlia? 23. Ah, ganhou o mundo. Ganhou o mundo. A Júlia, eu vi a Júlia também. Piquininho. E ela, aos 21, fez a distribuição do Jardim das Aflições, né, que teve uma audiência fantástica, hoje tá na Netflix, tudo. Mas aí o que aconteceu? Um dia eu tô conversando com o Elio Beltrão em São Paulo, conversando sobre outros assuntos, e o Alex Catarino, que é o editor da LVM, tava junto, e eu disse, ah, Alex, eu escrevi uma dissertação sobre o Churchill. E o Alex, bom carioca, disse, por favor, me mande. Tá bom. Depois mandei o PDF. E uma dissertação de mestrado, né? Mandei pra ele, não sei o que, três semanas depois eu voltei pra São Paulo, me reuni com os dois, por outro assunto, e o Alex diz assim, gostei muito, vamos fazer o livro. Eu digo, Alex, tu leu a minha dissertação, e ela era grande, ela tinha quase 300 páginas, disse, gostei muito. E eu achei que ele tava tirando sarro. Até que um belo dia, eu chego de novo lá numa reunião, a Júlia tava lá, nós tínhamos falando, e o Alex dizendo, ah, vamos fazer o livro, vamos fazer o livro. E a Júlia entra na sala e diz assim, olha, em janeiro lançam o livro do Churchill, o filme. Era uma boa lançar junto. O Despertar da Nação. O Despertar da Nação. Aí os dois olharam pra mim e o... Isso era mais ou menos outubro. Isso era 17 de outubro. 17 de outubro. E aí o Alex deu um bom palavrão carioca e disse, faça o livro. E eu disse, ok, qual é o prazo? Quando é que tu precisa do livro, então, pronto, pra... Isso era 15 de outubro. Quando é que tu precisa do livro nas mãos pra dar tempo de revisar, publicar tudo? 15 de novembro. Tinha um mês. Aí eu olhei no calendário... Tu, CDF, judeu alemão. Aí eu olhei no calendário e disse assim, 15 é uma sexta. Posso entregar na segunda? E ele olhou pra mim e riu e disse assim, pode. E aí eu entrei numa maratona que foi bem legal. E aí veio uma parte, eu começava a escrever e... Foi muito... Te jogou de cabeça no projeto e escreveu uma dissertação. Ponto. Foi lá, defendeu, saiu o mestre. Ponto. Cara, aí tu tem que voltar pra tua dissertação e dizer assim, tá, isso aqui era pra eu botar lá na frente dos caras, numa banca, pra eles saberem que eu era o cara que eu sabia isso aí. Como é que eu faço isso agora pro Felipe, pro João, pra Maria? Eu tinha vontade de fazer o livro, eu não tinha, era paciência. Porque o Antônio Hofer também me cutucou pra fazer o livro. Mas mudou muito. A tese tá muito longe da tese isso aí? Não, não, não tá muito... Deixa eu te dizer assim, aqui tem uma coisa. Aqui tem uma homenagem muito importante que eu tenho que fazer à Suzana, minha irmã. Suzana Sonderman e Spindola. A Suzana, jornalista, ela dizia assim, tu vai escrever, me manda pra eu dar uma olhada. E a Suzana tem um texto elegantíssimo. Assim, um texto suave e elegante. Então, na confecção da dissertação, eu mandava pra ela, depois mandava pra Antônio. E o Antônio é um psicopata também, que fica lendo, né? Mandava pra mim, eu revisava, mandava pra ela. E aí, ok, feito. Quando eu fui fazendo o livro, eu comecei... A dissertação já não tinha aquele acadêmiqueza, assim? Não, não, não. Ela tinha acadêmiqueza na parte da teoria. Certo. Mas no resto ela não tinha. Aquela estrutura que tem que ter... Exato, não tinha. E aí eu comecei a, então, a tirar, a escrever, imprimia e mandava pra Suzana. Suzana me mandava de volta e eu... Então, naqueles frases, naqueles parágrafos que tinha, para e para. Então, ela dava a sua mágica. Então, o livro tem um toque maravilhoso e mágico da Suzana em todas as suas 479 páginas. A Suzana é o seguinte, né? Foi uma jornalista brilhante e trabalhou numa redação, que era a redação da Caldas Júnior da década de 70. Que era a redação. Que era a redação. Que tinha o Mário Quintana ali do lado. É. Que tinha... Era esse jovem Rofel, né? Esse jovem Rofel chegando, né? Rui Carlos Osterman por ali. Quer dizer, porra, todo mundo circulando ali. A turma das artes do cinema. Ah, o Gastal, aquela galera toda. E aí, então, eu fui fazendo o livro e fui mandando, então... O que eu escrevi de novo? Uma nova introdução, uma nova conclusão. O Churchill do século XXI. O Twitter. E eu fui realocando, eu fui mudando a ordem de como era a montagem de cada análise de discurso. E fui, obviamente, atualizando algumas coisas, né? Isso levou... E aí é o seguinte, né? Sabe como é que tu você... Sabe como é que tu coloca 15 italianos... Essa piada dá pra contar. Como é que tu coloca 15 italianos num Volkswagen, né? Tu diz, é de graça. Sabe como é que tu põe 15 alemães? Duvido de vocês entrarem. Então, um judeu alemão, um judeu é neurótico. Um alemão é metódico. Um judeu alemão é metodicamente neurótico ou neuróticamente metódico. E eu tirei lá no meio do caminho, eu tirei 10 dias e fui pra casa da Suzana e do Mário lá em Florianópolis. E, metodicamente, acordava às 8h30, tomava café, 9h da manhã eu começava, 1h da tarde eu almoçava, dormia uma horinha, seguia até as 6, 7 horas, fazia uma academia, jantava e ia até 2h, 3h da manhã. E fui. Então, obviamente que quando a gente escreve sobre Churchill, invariavelmente vem o consumo de um bom Scott e algumas caixas de charuto. Ah, claro. Senão não sai, né? Parabéns. Senão não sai, Felipe. Porque tu tinha que entrar naquele cliente. Claro, tem que absorver o personagem. Claro. Botou uma cartola também, diz o quanto? Não, 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 mas o charuto foi... Foi um chapéu, assim. Chegou a fazer coleção de chapéu, alguma coisa assim? Não, não, não. Esse é o próximo, essa é a evolução. Esse é a evolução, não, essa não. Esse é o próximo livro, próximo livro teremos. Scott, charuto e chapéus. Tem um livro maravilhoso chamado O Charuto de Churchill, que faz a análise de todo esse... E aí tem uma passagem que o governo de Cuba, durante a guerra, manda um armário para ele, não era uma caixinha, era um armário com 2.500 charutos, uma coisa assim, tá? E aí primeiro o Scotland Yard olhou aquilo e começou a avaliar se não estava envenenado, se não sei o que... Ok, está liberado, está liberado. Então aí o ministro das Finanças, estamos na guerra, todos os produtos supérfluos tinham imposto. O salário de um soldado, qualquer soldado, era de 14 pounds por mês. O ministro das Finanças foi a Churchill e disse assim, ok, Churchill, o teu charuto está liberado, tu tem que pagar 45 pounds de imposto. E o Churchill, ok, foi lá e pagou os 45 pounds, que era o salário de três meses de um soldado. Para ter os seus charutos, ele tem que pagar o imposto dele. Certo. Ninguém é acima da lei. É. A gente viu essa semana o Maduro no restaurante da Turquia, fumando charuto cubano. Dentro de uma área fechada que não pode fumar. Dentro de uma área fechada, vendo lá as apresentações, pagando um caminhão de dinheiro enquanto ele... Mil dólares de vontade. É cada um, cada um tem a sua realidade. Então, eu acho que esse é o exemplo. O exemplo é o seguinte, dá para fazer um mundo... Melhor. Melhor. Dá para fazer um mundo. Depende só do indivíduo. Se eu estou na fila para entrar no avião, eu já vi isso, gente se encostar nos velhinhos para furar a fila para dizer que é família. E o velhinho aceitar. Supermercado, cara. Essas vagas de supermercado, de estacionamento, que é esse horror que é hoje. Quer saber mais sobre Churchill? Conhecer um pouco do pensamento do Ricardo? Leia Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, como palavras se transformam em armas. A venda nas... Boas Casas do Ramo. Boas Casas do Ramo, na internet, em e-book e audiobook. Audiobook, no Amazon está lá também, quer dizer, então tá, o beijo se nos agradece. Querido. Eu te agradeço. Muito obrigado. Sucesso sempre. Obrigado. Conversei com o Ricardo Sonderman, a gente fecha o programa em instantes com o Guaracia Andrade e a nossa Agenda Social da Semana. O Bate-Papo volta daqui a pouco. Casa Bonita, sofisticação em todos os estúdios. Voltamos para o último bloco aqui da Casa Bonita comigo, o Guaracia Andrade estava vendo a entrevista do Ricardo Sonderman e aí ele lembrou-se que a gente não é só o Maduro, não, nós temos o filho do ditador da Guiné, da Guiné Equatorial, que passou pelo Brasil. 60 milhões de reais, amigo. Eu queria uns relógios. Não era para mim esse dinheiro. Não, não, não era. Mas os relógios ele estava trazendo para mim, eu vou lá na Polícia Federal ver se eles me entregam. Aquele cravejado de brilhante. Aquele, eu estava louco. 3 milhões de dólares o relógio. Será que era para ti esse relógio? Não. E parece que está o meu nome lá. A Polícia Federal vai bater lá em casa. Vai te entregar carinhosa, gente, esse relógio. E vai pedir explicação. Ah, meu velho, vou te dizer. Agora, só no Brasil mesmo, para os caras arriscarem entrar. Mas mudou, né, cara? Isso é legal, né? Isso é um negócio que mudou com a Lava Jato. Quer dizer, as pessoas não vão entrar mais no Brasil. Pode, claro que vai entrar muita coisa ainda, com essa fronteira que a gente tem, mas não vai entrar num aeroporto grande, assim, a Bangu. Antigamente, entrava. E a forma como a diplomacia brasileira agiu dessa vez, também foi diferente. Porque é bem interessante. Bem profissional. Bem profissional, exatamente. Fica registrado isso aí. Eu acho que agora, depois da Lava Jato, estamos começando a ser um país decente. É um novo momento. É um novo país. E a nossa agenda social, Guaracilho? O que está acontecendo essa semana? O que aconteceu essa semana? Bom, na verdade, vamos começar por aqui, onde é o nosso estúdio. Nós estamos no sofá da Hebe, mas estamos bem confortáveis, né? Somos as pontronas da Casa Bonita, da Marlene. Eu queria fazer um destaque para esse coquetelzinho rápido que a Marlene teve aí na quinta-feira junto com a Mirta e o Rubens Simões, que é o fundador da Riva, né? Espetacular. Que tem rixôs. Agora ele está fazendo peças banhadas a ouro. Tu imagina um rixô banhado a ouro. Eu conheci a Riva, e eu não esqueço disso, foi no Zé Café. No Zé Café. Quando uma festa lá, uma festa, um evento e tal, passávamos ali bebendo e tal, e aí veio um balde maior, longitudinal lindo. E eu me lembro que eu disse, mas que barco é esse? Quero ir atrás de um. É, quero ir atrás de um desses. E aí eu vi ali, Riva, foi a primeira vez, uns 14, 15 anos lá com o Carlo no Zé Café. Bom, se tu te apaixonou por essa peça, eu estou te mostrando agora, estou mostrando para os nossos telespectadores, um rixô banhado a ouro e uma fruteira banhada a ouro. Tu imagina o que é o luxo da coisa, né, Felipe? São peças maravilhosas, design maravilhoso. É, na verdade teve também nessa semana o aniversário da Luciana Garcia, foi uma festa surpresa no Country Club, que ela veio recém-chegada da Disney com a família para comemorar o aniversário, junto com o marido, né, e a gente teve, estivemos lá registrando esse belo momento, foi uma festa encantadora para os amigos, principais amigos. Isso é legal, as pessoas quando conseguem manter o segredo da festa surpresa, né, porque aí a pessoa realmente, opa, entra no clima. Tanto que quando ela chegou todo mundo tinha que apagar as luzes, ninguém podia falar, porque era surpresa mesmo. Era mesmo, foi surpreendida, parabéns, parabéns. Uma época de internet que todo mundo fica, ah, não é, não é, não é, não é, não é. Não se consegue, é um Big Brother, não se consegue esquecer, é, esconder nada. Não, legal, legal que fizemos isso. Bom, tem um ponto também importante para nós destacarmos, que é a chegada do Catamarã para o Grêmio Náutico União. Eu estou mostrando aí, nós estamos mostrando um sucesso, porque depois, depois da Ouro e Prata, desse Catamarã, que foram... Esse que nos atendem em Porto Alegre. Exatamente, agora o Grêmio Náutico União. Já andou de Catamarã? Já andei, já andei. É mesmo? É um luxo, é um luxo. Eu adoro, eu adoro. É um luxo. Por sinal é o seguinte, se você não andou, vá andar no Catamarã, tá? Vá a Guaíba, passeio bonito. Se não sabe o que vai fazer em Guaíba, vai lá, almoça lá no Caizinho, por exemplo. Almoça no Caizinho, espetacular, pede um vinho, tranquilo. Volta para Porto Alegre, na boa, vai fazer as suas atividades, ou vai passear em Porto Alegre, vai passear ali em Guaíba. Mas é muito legal o Catamarã. Use como... Ele é um meio de transporte, mas dá para usar também como turismo e é bacana. Pois é, e ele agora, a partir do dia 27... O União tem o Catamarã deles, né? O Catamarã próprio, quer dizer, os associados vão ter esse conforto agora... Para ir para a Ilha? Para ir para a Ilha do União. Três minutos para fazer a travessia, o espetáculo. E o conforto com televisores, com ar-condicionado, Felipe, um espetáculo. Sabe que no futuro o Internacional vai ter um centro de treinamento do outro lado. Bem na frente do Beira Rio, do outro lado será construída a cidade do Inter. E também ali vai ser um Catamarã de ligação. Vai ser também três minutos ali a ligação. É muito legal, a gente tem que convir mais com o Guaíba. Parabéns ao pessoal do União. Deixa eu ressaltar que o Felipe sabe de tudo que é assunto. Agora, do Internacional, ele sabe muito mais ainda até o que vai acontecer daqui a pouco. A gente é um apaixonado, mas eu estou cada vez menos. Como disse o Ricardo Sonderman, fora do ar, futebol é o assunto mais importante dos menos importantes. O Milton Neves também diz isso nas manhãs. Agora, Felipe, com esse feriadão aí, Agora, a única coisa que a gente pode destacar para a próxima semana, que é no dia 29, acontecerá o grande baile do Estado, que é o baile de debutantes do Grêmio Nauticuniel, que é o clube, como nós já falamos aqui no programa. 67 meninas. 67 meninas. É um espetáculo. Tiveram um jantar de encerramento da temporada das debutantes, nós estamos mostrando aí. Foi um espetáculo. 67 meninas na passarela. Então, vou fazer uma outra propaganda aqui. Veja no programa Guaracia Andrade e leia na coluna do nosso querido Ivan Matos, no Jornal do Comércio, que é um cara que acompanha todos os clubes de Porto Alegre de uma maneira fantástica. Que gás. Vocês da noite têm um gás. Vocês repórteres da noite, eu vou te dizer. A semana passada eu fui, na quinta e na sexta, seis eventos. Queria assegurir assim. Tu tem futuro, viu? Vamos, vamos lá. Não, tu tem futuro. Vamos sim. Quando tu chegar ali pelos 40 anos, você vai querer começar a passar. Não, esconde que eu sou teu amigo. Pode espalhar aí que eu sou teu amigo. Ele é um jovem de muito futuro. Quando ele chegar pelos 40 anos, ele começa a diminuir o ritmo, eu sei disso. E o relógio? 30. O relógio veio para ti mesmo. Tomara que me entregasse e infelizmente não veio para mim. Não chegou ainda. Vai que chega, né? Mas não vai chegar. Obrigado a você pela sua sintonia. Valeu, Guaraci. A gente volta na próxima semana com um programa inédito. E além, é claro, das nossas reprises. Também você pode nos conferir no YouTube, na página jornalista Felipe Vieira e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí